Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle e no vídeo de hoje vamos fazer gameplay desse evento aqui da fase mais difícil contra o Vegeta e o Goku Super Saiyan 4, mas eu quero fazer um time diferente hoje galera e o time tá aqui embaixo se vocês olham aí os aliados, os meus amigos, muitos usaram o time Majin Bu Saga, ou quer dizer Majin Bu e é realmente um time ideal pra ser usado aqui, tá bom? Porém, eu sei que muitos de vocês não tem esse Majin Bu e aí eu montei um time que talvez seja um time um pouco mais fácil de vocês terem, tá? Então por exemplo, em vez da gente usar Majin Bu, a gente usa o Android 13 como líder, o Android 13 ele é Artificial Life Forms, então ele pode ser usado, só que ele é líder de Target Goku e Androids, tá? Ou seja, você precisa ter no seu time personagens dessas duas categorias pra que eles recebam o bônus do Android 13 mas também precisam estar, claro, na categoria Artificial Life Forms pra vencerem facilmente esse evento, tá bom? Então é por isso que eu montei esse time aqui embaixo O Cell é um personagem, apesar de ser LR, eu tenho certeza que muitos de vocês já tem porque é um cara que já votou em outros Dokkan Fests, tá? Então vocês provavelmente já tem pelo menos uma cópia desse cara O Baby talvez seja mais difícil pra vocês terem, mas ele já tá aí há um tempo então vocês podem também tentar substituir ele por algum outro personagem tem vários aqui que você pode usar você pode usar, por exemplo, o Metal Cooler mas eu acho que o Baby é melhor e você tem também aqui a opção do Cell, LR, Tech esse cara também, totalmente substituível, tá? Você pode trocar esse cara por algum outro personagem você pode colocar outros personagens que vão dar dano rápido no Goku elimina logo o Goku de cena e aí se foca no Vegeta ou então, já que você tem mais personagens ideal no seu time você vai se defender melhor contra o Goku foca primeiro no Vegeta, elimina o Vegeta e aí foca no Goku o Android 3, inclusive, fica melhor quando ele tá enfrentando um adversário Goku, por exemplo então, tem várias maneiras de você fazer isso aqui a gente vai fazer isso agora em gameplay não vai ser fácil, tá? porque é um time bom, mas falta o Majin Buu aqui mas eu posso garantir 100% aqui pra vocês que esse time é totalmente usável pra vencer esse evento então, vamos pro evento agora vamos que vamos, galera vamos finalmente enfrentar esses dois caras no nível mais difícil e aqui você tem duas opções, né? você pode usar personagens tech pra atacar o Vegeta personagens ideal pra atacar o Goku mas o meu time, cara ele tá muito mais focado em personagens ideal do que tech eu só tenho dois EGLs, um INT e o resto é tudo EGL então talvez faça mais sentido focar tudo no Vegeta primeiro levar menos dano no Goku ou focar tudo no Goku, acabar logo com ele e aí se preocupar com o Vegeta, né? tem várias formas pra você fazer isso aí então a gente vai colocar, por exemplo, aqui, ó a rotação veio bem ruim, tá? a gente pode colocar, por exemplo o Android na frente pra levar bastante dano mas, nossa, realmente essa rotação ela veio triste demais eu vou focar esse ataque no Goku e aí o Android pode se focar no Goku também e eu vou deixar esse cara atacar o Vegeta mas, infelizmente, eu não vou poder fazer muita coisa aqui paciência o Cell tá aí como uma opção legal de revive a gente vai levar bastante dano aqui mas o legal do Cell é que ele ele tem uma defesa alta, ó 130 mil até que não foi tão alto assim e se a gente chegar aí a ter menos de 30% de vida ele pode recuperar a gente, né? então o Cell é um personagem já relativamente antigo no jogo eu tentei fazer um time, galera mais maleável aí pra pra vocês, assim porque eu vi muita gente usando aí o novo o novo Majin Bu que talvez muitos de vocês não tenham então esse time aqui talvez seja um time um pouco mais fácil pra vocês terem ou substituirem alguns outros personagens o Android, ele recebe bastante ataque quando ele leva dano então por isso que ele atacou tão fraco até agora e o grande problema, por exemplo, é esse cara aí, ó esse cara ataca bem mas ele vai levar bastante dano aqui, ó vamos ver 25 mil do Goku 27 mil e aí do Vegeta a gente tá tá tranquilo então, ó já levamos bastante dano mas tudo bem o início vai ser um pouco mais complicado assim mesmo mas a gente recupera uma vida aqui o que é ótimo então vamos continuar focados aqui no Goku pegar isso aqui pegar isso aqui quando esse Baby se transforma também é bom porque a gente tem aí alguns uns dois turnos aí dando um dano bem alto esse Android é muito bom ele deve levar um dano bom aqui porque tá levando um dano de um personagem ideal é, 100 mil mas ele se transforma depois de um tempo e ele ganha uma vantagem aí contra personagens Gokus, né mas vamos ver se se a gente vai acabar usando isso contra o Goku mesmo ou se vai ficar só contra o Vegeta mesmo esse dano do Baby é bom aí ó 2.700.000 pena que ele não deu um adicional de super ataque o Cell deixa eu dar uma olhada aqui o Cell ele se transforma quando o HP tiver 30% ou menos então é bem capaz que ele se transforme agora já será? vamos ver é, a gente tá com menos de 30% ó vai rolar a animação da da transformação dele agora aí ó eu gosto bastante desse Cell, cara ele é muito legal obviamente ele veio concorrendo com o Gohan naquele aniversário e não dá, né pra concorrer com o Gohan mas é um personagem muito legal eu vou botar um Android, cara eu vou fazer assim tudo bem a rotação tá zoada mesmo que eu quero pegar esse monte de Orbe aqui continuar com foco contra o Goku esse Cell aqui vou deixar ele atacar o Goku também vamos tentar acabar com o Goku o mais cedo possível e esse Cell transformado ele fica ainda melhor, né e ele e aumenta ataque e defesa em 20% quando estiver atacando com 4 ou mais Orbes pegas vamos ver o dano que ele vai dar aqui ó, 1.500.000 não tá levando nada de dano e claro ele recuperou toda a nossa vida aí o Android continua recebendo recebendo ataque ele deve levar pouco dano aqui vamos ver 27.000 tranquilaço tranquilo 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 e agora vamos ver aqui paciência vamos fazer isso deixa eu pegar isso aqui aí pega esses EGLs e aí pega um monte de tech eu acho que a gente vai ter eliminado o Goku se não esse Android elimina mas se o Goku tiver sido eliminado aí a gente já vai atacar o Vegeta deixa eu voltar aqui pra tela de rotação vamos lá vamos ver o dano agora que a gente vai dar boa é, acho que a gente vai conseguir acabar com o Goku agora com o Android 13 e aí agora o foco vai ser inteiro em cima do Vegeta e é eliminando o Goku rápido você agora só tem que tomar cuidado porque como esse time tem menos personagem tech a gente acaba levando um dano mais alto quando é atacado pelo pelo Vegeta mas pelo que eu vi o Goku ele até dá mais dano cara pronto e agora Android transformando cadê ele aqui tá aqui esse aqui é ele transformado ele fica com 130% de passiva e um adicional pra cada target Goku que tem no time e os ataques são sempre garantidos aí e ele ganha um boost aí de crítico quando tá enfrentando um Goku não é o caso agora mas tudo bem e o nosso Cell vai poder usar a habilidade ativa dele agora aumenta ataque temporariamente causa dano ultimate e diminui a defesa do adversário acho que o adversário não pode receber esse debuff mas tudo bem a gente coloca o Cell agora aqui no final e vamos ativar a habilidade dele aí vamos ver o dano que ele vai dar legal fazia tempo que eu não usava esse Cell é bom poder usar ele mesmo que um pouquinho assim as animações são muito legais cara 2 milhões 2 milhões e meio tá agora o Android cadê tá aqui ele não ganha nenhum boost de de orb esse Android aqui também não ganha nenhum boost de orb então tanto faz deixa eu pegar isso aqui pega isso aqui mas vamos tentar dar um ultra super ataque com o Cell pra maximizar o dano dele fazia muito tempo também que eu não usava esse Android cara é ok ok né um milhão ali mais 400 mil aqui bastante defesa ó 2 milhões maravilha mas bem é um é um time mais fraco do que outras pessoas estão usando galera mas é um time bom caso você não tenha aqueles personagens né talvez você não tenha vários personagens aí da saga Majin Buu você queira aí um time diferente e esse é um time definitivamente bom pra ser usado cara o Cell ali paciência não vai fazer muita coisa não tá numa boa rotação talvez a gente nem elimine ele nesse turno cara vamos ver 9 milhões é 9 milhões 900 mil ali vamos levar esse super vai doer um pouco doeu bastante 180 mil mas tudo bem tamo vivo ainda no jogo cara é o Cell quase morreu na real ficamos o fino do fino beleza aqui a gente consegue segurar tranquilamente o ataque do Vegeta e agora é correr pro abraço não tem como a gente perder essa partida não boa tchau Vegeta bom galera é isso se vocês gostaram desse vídeo aqui não esquece de deixar aquele joinha gostoso tentei trazer um vídeo diferente não só de uma gameplay simples mas também fazendo um time um pouco mais fácil pra que todos vocês possam usar e vencer esse evento que não é fácil vocês viram não foi fácil a gente quase morreu aí duas vezes mas deu pra fazer isso que importa talvez uma rotação diferente ou trocando um personagem por outro tendo uma sorte um pouco diferente no evento talvez ele fosse até um pouquinho mais fácil do que ele foi agora tá legal mas é isso galera a gente se vê então na próxima valeu